Essa questão traz duas imagens para serem analisadas pelos alunos. Uma delas mostra Maria Bonita, em 1930, e a outra retrata uma criação de Zuzu Angel, de 1969. Zuzu Angel foi uma estilista brasileira que utilizava suas criações para protestar contra o regime militar. Para responder essa questão, o aluno precisava ter conhecimentos sobre o contexto político e social brasileiro da época. A alternativa correta por isso é a E, que fala da criação de uma estética de resistência.